Música Hora de Niúma, e a Niúma tem todas as soluções pra qualquer tempo, não é ideia? Esse tempo tá, não dá pra acreditar, eu nunca vi um julho assim, com certeza. Mas a Niúma tá preparada, você... Era o que eu ia dizer, de qualquer forma, se você quiser fazer um investimento, eu ainda tenho peças de inverno que estão com 50% de desculpa. E até porque nós sabemos que vão ter algumas semanas mais desfimiladas, né? Só que a gente já não vai ter aquele inverno corrido, como se tínhamos outros anos. É, porque ainda tem todo agosto. Tem todo agosto, e agosto normalmente é frio, metade de setembro também ainda facilita. Não dá pra sair de manga curta, né? Daí a hora é agora pra comprar, né? A hora é agora. É uma grande oportunidade. Eu trouxe alguns looks de minha estação, que é essa roupa assim mais ou menos como a gente tá vestindo hoje, uma manguinha, uma calça, um vestido, né? Porque ainda não dá pra usar aquela manga curta, e dependendo do ambiente que a pessoa trabalha, se tem ar condicionado, tem que tá um pouco mais agazelhadinha. Não, e é uma roupa que se esfriou, tu largou um casaco, bacana de preferência de uma, né? Exatamente, com certeza. E já resolve o problema, né? Resolve o problema. Até porque, não é, né? Ninguém vai sair comprando roupa com estampa do verão. A gente quer ter aquela roupa que tenha uma referência do inverno. Dá uma olhada no que tu tem no guarda-roupa, agrega uma blusa, uma calça bonita, e é exatamente isso que eu vou mostrar agora. Muita gente pode compor essa peça que fica tão bonita. Roupas pra todas as estações. Roupas pra todas as estações, tem aqui no idioma. Vamos assistir e é agora. Vou mostrar pra vocês, eu já volto. Roupas pra todas as estações. Roupas pra todas as estações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Podemos deixar um recadinho pra vocês, pra quem veste a partir do 44, tem muita calça, saia, né? Ainda tô com aquela promoção. E são peças mais leves. Exatamente, que você pode aproveitar agora. No 46, no 48, alguma coisa ainda no 50, vem que eu ainda tenho alguma coisa de promoção pra você. Na hora de comprar, ó, é agora. É um investimento. Tá comprando qualidade, beleza, não é? Exatamente. E preço super bom, com assinatura New Woman, que a gente já sabe que já tem quase 30 anos no mercado. Isso não é pra qualquer outro. É, qualidade. A assinatura New Woman é sinônimo de qualidade, não é? A New Woman fica aqui na 24 de outubro, em frente à igreja, nosso celostreador, o número que eu nunca sei. 1664. 1664, é tanto número que eu decorar. Tem parquímetro, uma equipe especializada esperando por vocês. Lindos looks, eu tô te aguardando aqui na New Woman.